O artista flamenguense da Ilha do Faial, Maestro, o que vai ser este concerto? Boa noite, nós vamos interpretar uma abertura intitulada Italianis, seguidamente mais um número intitulado Summer Fiesta e finalizaremos com uma marcha intitulada Aldeia da Música. Muito bem, a nova artista flamenguense sob a direção de Mário Abreu. 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 Amém. 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 Amém.